Olha, quem vem subindo ali, ó Ele foge de lá de baixo Aí vem de pontinho de pé Ninguém sabe porque ele vem caminhando lá pra cá, galera, ó Ó, cara, vem conversando Ó, tá vendo aí? Olha, ele foge, nem minha saca vem nem pra cá Aí, minha saca pensa, cadê ele? Ele já tá aqui em casa Tá vendo? Tá vendo aí, ó, lá vem ele Parou Vou abrir a canção, vai, vai, vai Já tu vai fazer aqui, então Tá com muito tempo que ele tinha vindo aqui, viu E lá com esse, já tu me oi Tu fugiu de novo? Vê o que? Já abri a canção Boa dia Boa dia, boa dia E foi? Tô colocando praia E? Eu não disse a tua que ia pra trás Tá deixando de estar subindo Vê, eu não disse a você Eu vou aqui caminhar Calma, a bengala Eu falei pra você, não, deixa de estar andando Fica sem casa Eu não disse nada Aí você só faz, sai escondido Eu vou escondido, não deixa ninguém Eu não digo mais Quando for agora, não diga mais a ninguém Isso é certo? O que? Isso é certo? Não é certo o que? Tá saindo sozinho? Não chora, não chora não Hã? Eu vou já descer ali, ó Tu vai pra onde? Vai procurar Meu filho Meu filho não está deitado mais não De estar andando só não Eu não vou andar Pera aí, pera aí Tomou foguinha? Ninguém me importa mais andar Eu me importa Ah, quem é? Eu Você não é meu pai? Ah, porra Você Tá com quanto tempo tu vem aqui? Tá com mais do que? Mais de quase fazia Uns oito meses Tu não anda mais aqui Aqui? Sentiu saudade do filho foi? Eu vim ontem Foi uma briga da noite Porque eu cheguei aqui sozinho É que eu brigo mesmo Porque você não pode estar andando só? Eu vim ontem, eu vim ontem Agora ninguém me importa mais Tu lembra daqueles coqueiros? Era bem o dinheiro quando tu andava aqui Cadê? Ali, ó Vou caçar coco ali Vou caçar coco Tem cocaída não, dois? Tem, tem, tem Fica aqui Isso Isso aí faz o que vai passar Tu manda uma mensagem eu botar um cadeado naquela porteira lá Mas você não está saindo Aonde? Lá Eu não passei na porteira E tu passou aonde? O que? Tu? Eu passei pedindo de casa e sumi É? Sumi no mundo Sumi no mundo? Eu vou lá na terra da troca qualquer dia Fazer o que, onde? Na terra da troca E é? É Vai fazer o que lá? Café na cova Na cova aqui naquele dia que nós fomos É? Você quase me derrubou Eu fiquei deitado no meio da rodagem Que dia? Um dia que eu fui lá Hum, me saindo de um tempo que tu andava de moto Tu hoje não andava mais de moto não É velho Eu ando Olha o tamanho desse coqueiro Descoqueiro está desse tamanho? Do meu? Quem é essa porra? Lá, 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 lá Eu não entendi foi de nada Esse peixe Lá, 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 lá O que é lá, 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 lá? Pode botar 10 coqueiros Mas o meu já está grande Não sei o tamanho desses aí Tu vai fazer o que aqui mesmo? O que? Perder o que aqui? Eu vou e segurar o meu peixe Aqui? Ah, não virei vendedor de peixe não, macho Hein? Não virei vendedor de peixe não Você é pescador Eu mesmo não Não é? Passou 3 dias pescando nossos Da feria E a mentira? O que? E a mentira? Passou 3 dias não Ah, você é mentiroso 3 dias Tu vai fazer o que aqui mesmo? O que? Eu vou dizer a minha só que tu já chegou aqui Saiu escondido, bicho? Foi Tu não tem vergonha não? Eu saí escondido Ninguém sabe Onde eu vou Isso não é a briga da pele Galera, vocês estão vendo aí Vocês que tem 12 em casa Vocês tenham cuidado Porque, ó Ele outro veio aqui escondido sozinho, né? Eu briguei com ele E agora veio de novo Hoje veio de novo, ó E ninguém está sabendo Que ele veio para cá Naquele fresco não Esse fresco O fresco é nós dois Nós dois? É Vocês que tiver 12 em casa Preste atenção Vê que é maligno Vê que é pinguim aqui nesse aqui Que gosta de dar Passa um cadeadinho nas cancela Tranca a porta Deixa eu ver o celular lá Se for preciso eu vou lá Para, Danilo Para, Danilo Para, Danilo Saiu o que gato? Saiu escondido Saiu escondido Saiu escondido, tá vendo? Vai ratar aqui, ó Passa arroz para ele Ó, gato está falando lá Que você saiu escondido Sai dele Tem jeito não, menino Bora Tchau Tu não sabe nem onde é o caminho daqui de casa mais Não sei não Aí Qualquer que está de planta Para eu plantar lá Não, tudo se você quer Gato de céu escondido Você está vendo aí? Pois Eu vou já Lá embaixo Você vai lá para baixo Vou catar coco Catar coco Para que? Tu quer coco? Para eu comer gripe Para tu comer o que homem? Gripe Tu não chupa mais não Tu não chupa mais não Tu não chupa mais não Porra porra Tu? Agora não O gripe é bem mole Mas peça para a galera se inscrever no canal E compartilhe Aqui Você tem que olhar para a câmera É É É O canal de Iropim Igual Mete o dedo para o Brasil inteiro Esplendido Porra É isso aí, cuida Fazer mais vinte para ele Que já vem para cá para casa É o que? Está comendo muita carne de boi aqui Está comendo? Está comendo essa Cadeira do carro E hoje? Não tem Não compre Não tem mais carne Tem carne sim Aonde? Nós vem quando nós faz churrasco aqui bicho Tu quer que faz churrasco todo dia todo dia todo dia todo dia é? Tem que fazer É? Para eu conseguir chegar Tu não come mais? Tu não morde? Olha não Para ter que quase que eu empozinei Para comer carne Tu faz o que homem? Quase que eu empozinei meu bicho Empozina? Fiquei comendo assim Fiquei comendo assim Fiquei comendo Mas porra mas não empozina não Por que sou uma rapariga diferente Mas lá o pinto está mescolhambando bicho Por que parece uma rapariga preta Mas menina Tu sai lá do pai Só para dizer alguma coisa aqui Eu Não é não Minha casa não é aqui não É lá na frente Não é mas tem jeito não Vai Tem jeito não Medina Obrigado.